O presidiário Adriano Silva Evangelista, de 27 anos, foi recapturado após fugir do presídio Barra da Grota. De acordo com a Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça, o homem escapou na segunda-feira enquanto participava de atividades dentro da unidade em Araguaína. A prisão aconteceu no dia seguinte da fuga. Conforme a Secretaria de Estado, o homem foi localizado e detido pela equipe de segurança da unidade de tratamento penal Barra da Grota em parceria com outras forças de segurança do Estado. A Secretaria não quis dar detalhes da fuga, mas disse que o interno tinha autorização judicial para participar das atividades dentro da unidade e utilizou a situação para poder escapar.